Música Hoje é um dia muito importante para a cidade de Santos, onde a Prefeitura inicia a vacinação dos trabalhadores portuários Aqui no Centro de Convenções Ponta da Praia, vacinando os trabalhadores avulsos e os operadores portuários de 50 a 59 anos Amanhã, quarta-feira, de 43 a 49 anos e na quinta-feira os avulsos e operadores portuários de 36 a 42 anos Importante lembrar que existe uma lista que foi elaborada pelo ÓGMO e pelo Sindicato dos Operadores Portuários Uma lista nominal e nós estamos vacinando conforme o nome encontra-se nessa lista Graças a Deus, porque está todo mundo com medo dessa pandemia que está assolando o país, o mundo E como a gente tem agora a possibilidade de tomar a vacina, então a gente tem que fazer a nossa parte, tomar a vacina e se imunizar Estou feliz e fico feliz também pelos companheiros que estão tomando em todas as áreas da área portuária Porque era uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo, né? Desde o começo da pandemia Nós estávamos muito ansiosos e graças a Deus, Deus é mais, protegeu nós desde o começo até agora Então agora é só seguir em frente e as regras básicas, né? Máscara, álcool gel e distanciamento Graças a Deus chegou a hora e toma aí Está aliviado? Muito, muito, muito mesmo Hoje pode-se dizer que o sentimento da máscara é o teu sentimento também? Com certeza, porque está sendo vacinada e imunizada desse problema, desse vírus Muita gratidão, muita mesmo Muita gratidão, muita mesmo Muita gratidão Muita gratidão, muita mesmo